Poeminhas de Drummond Passárgada Não foste embora pra Passárgada, Não era teu destino, Não te habituarias lá, Em teu território próprio, Intransferível, Nem rei, nem amigo de rei, És puramente aquele lúcido E dolorido homem experiente, Que subjugou seu desespero A poder de renúncia, vigília e ritmo. O charadista Ama as palavras cruzadas E também os logogrifos, Pois a poesia, bem sabes, É emoção filtrada em signos, De grifos e de hipogrifos, E te divertes buscando A chave obscura do verbo, A chave esconça do amor, A chave enigma do ser. Professor O professor disserta Sobre o ponto difícil do programa, Um aluno dorme, Cansado das canseiras desta vida, O professor vai sacudi-lo? Vai repreendê-lo? Não, O professor baixa a voz Com medo de acordá-lo. Uma rosa Uma rosa Em dia de chuva É uma rosa Espalha em torno Uma presença luminosa. Amanhecer Amanhecer O mais antigo Sinal de vida sobre a terra. Amanhecer Ainda o mais novo Sinal de vida sobre a terra. Amanhecer E vida humana Se entrelaçam Na mesma luz. Sinal de vida sobre a terra. Amanhecer Ainda o mais novo Sinal de vida sobre a terra. 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 Sinal de vida sobre a terra.